O Gaspar foi-me oferecido após a morte da minha mãe. Ele foi o meu companheiro durante esses meses de adaptação. Então éramos os dois sozinhos. Era ele que me dava as minhas lágrimas, era ele que esperava por mim em casa, éramos os dois. E ele foi enchendo o meu coração e torná-nos inseparáveis. A vida depois separou-nos, porque eu segui um caminho diferente e achei que o meu pai, eu precisava também de uma companheira. E assim o Gaspar conseguiu fazer esse papel de companheiro, de amigo fiel, que há muita gente da boca para fora, mas o Gaspar é realmente um amigo e um companheiro. E ele está a fazer até de 100. Ele é um exemplo. Ele ficou com o meu pai e o meu pai achava que a reação que ele tinha dito que era verdade, e só que era muito enjoativa. E começaram a partilhar os jantar, as refeições, eles começaram a partilhar. O Gaspar só comia quando o meu pai comia, ao lado dele. E o meu pai partilhava a comida toda. E o Gaspar ficou diabético. Eu nunca deixei de deixar presente na vida do Gaspar e ser a sua fiel dona também. Então nós sempre tivemos uma ligação, embora em casas separadas, sempre tivemos uma ligação muito forte. O Gaspar, sempre que me vê, ele dá muitos beijinhos e salva por cima de mim. E é uma coisa... E é feliz. Ele é muito feliz. O Gaspar começou por beber mais a água. E foi o primeiro sinal que alguma coisa não estava bem. Bebia muita água e fazia xixi pela casa. Que era uma coisa que o Gaspar nunca fez. Portanto, esses foram os primeiros sinais. Mas, de que alguma coisa não estava bem. Pouco tempo depois, ao chamar por ele, eu vi que ele procurava-me. E que tinha as cataratas nos olhos. Ele veio imediatamente ao veterinário. Ele esteve internado no fim de semana. E veio o diagnóstico de que ele estava diabético. E para mim foi muito confortável. Diabético e cego. O Gaspar vê pouco mais do que o Luís. E é necessário uma adaptação dele a tudo. Ou seja, a adaptação da Elsa às rotinas. Mas é também uma adaptação do Gaspar. Esta nova realidade, primeiro, de ter que voltar a comer como deve ser. Ou seja, a comida do Gaspar é pesada. São 60 gramas, duas vezes por dia. O Gaspar hoje está assim, mais magrinho. Perdeu 5 quilos. Ou seja, o Gaspar era o dobro. Praticamente, isto também estava um bocadinho gordo demais. Mas a verdade é que acredito que para ele não é nada fácil. Porque nós vivemos de rotinas e o Gaspar é um cão que tinha as rotinas dele erradas. Mas também as tinha. E hoje em dia tem outras. E acima de tudo aquilo que se pretende é que ele seja feliz e seja um campeão. E para além disto, o que eu te estava a dizer no início, que o Gaspar teve também um AVC. O que dificultou um bocado a coisa. Ele já estava... Estávamos numa fase em que já ninguém sabia muito bem como é que o Gaspar iria ficar. Teve uma série de dias internado. E graças a Deus, já basicamente tinha feito este despedido. E no dia que eu vou ao veterinário, e ia já numa situação de... Vai seguir o caminho dele. O Gaspar teve melhoras fantásticas em 24 horas. E quando ouviu a minha voz, soltou-me para o colo. E disse, não. Vais comigo porque... Porque... Porque ainda tens muitos sorrisos para dar. E a verdade é que tens dado sorrisos e não é fácil. Ele retribui. O Gaspar é o exemplo de que nunca deveríamos desistir. Ele tem mencionado muito mais do que aquele que eu lhe dou. O Gaspar luta todos os dias sem... Sem se encostar. Ele tem dois no meu corpo. Eu sei que ele tem. Ele resmunga. Ele fica chateado quando lhe vou dar a injeção. Ele fica incomodado. Há dias que tem muito frio, porque já não tem o pelo nem a gordura. que ele protege do frio. Tirei muito frio. Eu não queria que ele sofresse. Eu não estou preparada para ver o Gaspar sofrer. Gaspar não poderá sofrer nunca. Quando soube que ele era dependente de insulina, o nosso receio é que... Leva tempo. Leva tempo a chegarmos à dose. Leva tempo a chegarmos ao peso de comida. Ele tem que fazer curva da glicemia vários vezes. E agora acertamos. Ele está bem. E eu aprendi a ler os sinais dele. Se ele está mais para baixo. Se está mais agitado. Se bebe mais água. Se bebe menos água. Eu vou linda esses sinais. Então já não faço tanto a maldade de ele picar na orelha para lhe retirar o sangue para medir a glicemia. Vamos adaptando-o ao outro. Inicialmente o meu receio foi de que se eu falho na dose, ele pode morrer. Ele está nas minhas nozes. Ele depende de mim para viver. E só falha a dose. Se lhe dou demais sem querer. Esse era o meu receio. Eu tinha muito medo na altura de ter pedido à doutora para que colocasse um bocadinho de fita cola na seringa para eu não falhar nunca àquela medida. Eu tinha sempre muito medo que fosse uma pinguinha a mais. Agora adaptamos a viver assim. Ele é um bocadinho feliz à sua maneira. Brinca. Lode. Desmunga. Mas está aqui até o dia que ele quiser estar. Acho que houve uma inversão de processos no meio do estudo. Costumamos dizer ou costuma-se dizer que o calo da do lado é o que isoado. Neste caso aqui é o 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 e isso é bom ver é bom ver em ti aprende ele deixa ser guiado mas também tem que ir ele aprende a subir atrás descer a sensibilidade e o sentido de orientação é diferente, mas continuo a estimular a que ele suba os degraus do prédio e ensinei-o a subir os passeios que eu tropeçava e eu digo sobe e ele levanta a pata e sobe uma nova realidade e não me arrependo nem um bocadinho de não fazer não jantar não estar com os amigos não viajar por causa dele, não me arrependo nem um bocadinho é isto até o dia e a hora em que eu tenho que gastar a nossa rotina é diferente eu vivo o meu dia começa o meu dia começa para o Gaspar eu estipulei um horário 8h30 para que o Gaspar tivesse o meu acompanhamento e antes de trabalhar eu vou dar insulina a casa do meu pai que já deixei previamente como temos uma balança a comida do Gaspar é pesada e eu deixo previamente porque ele come às 8h e eu vou dar a insulina às 8h30 portanto o meu dia começa com ele com os resguardos começa a fazer xixi se beu muita água se comeu com a barba que não errou com as suas necessidades quando chega ele já está enredadinho na manta já fez tudo dou-lhe a insulina e regresso à hora do almoço no meu almoço verifico como é que ele está se está muito preparado se se move porque às vezes também fica agitado e anda em círculos saímos à rua vamos dar uma saia grande eu aí vejo como é que ele está só vou passar e saiu o caminhar também consigo ver porque eu gosto muito de levar com o verde na cara ou agora o mar fecho os olhos e seque o vento regresso se tiver tempo para almoçar almoço se não como qualquer coisa muito rápida ou não e volto deixo preparado a ração do jantar e regresso novamente às 8h para dar a insulina para mudar os resguardos a sua comida a água o meu pai infelizmente também não não pode fazê-lo então como a mantinha o meu pai fica o meu pai fica porque já sabe que aquela hora é para dormir ele fica e eu regresso ao meu cotidiano alguma coisa que ainda haja por fazer mas continua o meu irmão sempre sempre o meu irmão sempre com o dentinho afiado ele brinca a convivência dele com o Romeu não é nada pacífico porque o Romeu tem o Romeu é quase um cachorrinho e o Gaspar não tem a mínima paciência para o Romeu então a convivência deles é ponta e quando é a gente percebe que o Romeu fica esta mais ou menos para de tipo tirar-me este puto daqui eu não conhecia a diabetes nos cães desconhecia completamente não sabia que um cão poderia ter diabetes sabia que eu ia ter um cão ele foi a cirurgia dele foi em maio do ano passado correu tudo bem e nunca pensei que ele fosse até a diabetes e acredito que haja muita gente que desiste que desiste que os seus companheiros se calhar não são companheiros dos seus cães porque é caro é priva-nos de muita coisa e é necessário uma entrega eu não era capaz do que fazer acho que a forma como como tratas os teus animais diz tudo de ti e quando tu dás amor seja uma pessoa ou seja um cão o que tu recebes em troca é amor e é isso que o amor tem dado é amor não mais do que o trabalho tem dado amor e quantas sere que o amor não é mentira amor é amor o que o amor é amor é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto